Música Corredores e prateleiras lotados de brinquedos E muitas crianças já de olho nos presentes Tem uma coisa que eu quero muito aqui sim, no skate Nesta loja de utilidades, a estratégia para atrair o consumidor está nas facilidades de pagamento Nós parcelamos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões Nesta outra loja de utilidades em Campinas, os brinquedos lideram as vendas nesse período do ano Hoje para nós, nessa época de agora até dezembro, responde assim a 40% do faturamento nosso é só de brinquedo Quem nunca sonhou em ganhar uma bicicleta quando era criança? Lojas especializadas estão com ofertas tentadoras para o presente que além de divertido, também é um estímulo às práticas saudáveis A criança não fica sedentária, né? Então nós estamos aí hoje com muitas promoções, está tendo muita procura O dia das crianças para nós aqui é o segundo Natal no ano de vendas, graças a Deus, sobe a média no mínimo uns 30% Os brinquedos educativos, como jogos de madeira e tabuleiros, também estão em alta Unir a sua família, deixar os laços mais fortes, jogando bons jogos de tabuleiro e tendo bons momentos Igual por exemplo, aqui a gente tem opções desde R$ 24,90 até R$ 319,90 Lemur, que é um dos jogos mais baratos da loja, que é um dominó que você faz em pilha O Patchwork, que é um quebra-cabeça de retalhos Ou o Sugar Gliders, que você faz o seu esquilo voador coletar suas frutinhas favoritas Um levantamento da CDL Goiânia aponta que 71% dos consumidores vão presentear no dia das crianças Em toda a região metropolitana, isso representa quase 1 milhão e meio de pessoas O gasto médio, de acordo com a pesquisa, deve ficar acima dos 135 reais por produto O que projeta uma movimentação financeira de mais de 200 milhões de reais, graças ao dia das crianças Os brinquedos continuam sendo os itens preferidos de 63% dos consumidores ouvidos Enquanto uns ainda fazem pesquisa de preços De uma loja para a outra, bastante diferença Outros se preocupam apenas em agradar a criança presenteada Não olho o preço não O importante é agradar É agradar, tem que agradar, né? O que é agradar, né?